Salve galera, Muntum tá fazendo aí uma campanha de incentivo aos criadores de conteúdo, tá bom? Então aí na descrição vai ter o link aí de download do próprio Mobile Legends, tá? Caso você tenha aí algum parente que não joga, algum amigo ou etc, e ele baixar o jogo e criar uma conta com o meu link, eu acabo ganhando ali uma comissãozinha, tá? Então caso você queira me ajudar essa campanha aí, vai até dezembro, tá? Eu agradeço de coração, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, então usa esse link pra baixar o jogo e criar uma conta, que assim você vai me ajudar demais, tá? Então é isso, continue aí pro vídeo. Salve galera, vou testar esse cizinho aí, detalhe, tá? A galera fala aí que ela parece a Ruby, etc. Pra mim ela tá mais pra um Cyclops do que pra uma Ruby, tá? Ela tem muito vampirismo, mas ela é muito simples, tu só precisa clicar na skill e ficar. Tipo, nem o ataque básico tu precisa clicar, é igualzinho o Cyclops mesmo. Eu tô fazendo ela na jungle sem o caçador experiente, eu tô com esses emblemas aqui, e eu preparei uma buildzinha pra ela assim de cabeça, que eu achei que fosse funcionar, né? Que é essa daqui, ó. Tá, então vamos ver aí. Ela já ganha muito vampirismo logo no início, né, cara? É realmente muito doido isso. Tentar ali pegar o Fred, já que eu já tô meio atrasado, mesmo smitando o buff. Cara, aqui de primeira aqui eu já sei que sem o caçador experiente não dá pra fazer ela na jungle, tá? Já tô avisando de primeira aqui, ela farra muito devagar. Ela tem muita mobilidade, já vou smitar aqui. O Julia ainda tá... só fez o blow. Ah, mas o jungle é o Granger, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, acho que os caras deram uma trollada ali, cara, não faço ideia. O Julia tá o quê? Tá rotação? Não. Pegar meu level 4 aqui. Vou dar uma gancada ali no Clint. Dá pra manter ela sempre full stack, né? Ele já recuou. Vai no Granger, vai no Granger. Cheguei perto do Granger, vou voltar. Pra dar dois danos dele, matei. Beleza, matei mais um. Ela cura muito, né, velho? Então se... Tu pode dar uma zaralhada ali. Mas o dano dela early não é nada demais, não, galera. Na moral, é... Achei bem tranquilo. Tô com 32% de vampirismo. Com... Sem full stack, né? Agora eu tô full stack. Caralho, a Nanda roubou a turtle, velho. Tô tentando... Tô tentando... Eu acho que vou tentar pegar o... O Julian aqui. Eu gostei bastante da... Aparência da Cici, velho. Nossa. Achei ela bem legal. Não vou ficar brigando com a Cici de lá. Vou focar em fechar meu machado de guerra logo. Ela tem dano em alvo único, então nem vou puxar pra fazer os dois ao mesmo tempo. Cara, a Cici é muito simples mesmo, galera. Tipo, cara, é uma das heroínias mais fáceis aí que lançou nos últimos tempos. Eu acho ela mais fácil que o Fredrin, tá? E olha que o Fredrin é estupidamente fácil. O boneco é muito... Muito básico mesmo. Beleza. Fechei machado de guerra. Fechei machado de guerra muito cedo. Eu espero que a galera de lá não renda. Queria dar uma brincada aqui. Ó, com o machado de guerra full stack, ela já dá bem mais dano, né? Aí tem mais vampirismo também. Vou botar no Granger mesmo, porque aí dá tiro duplo nele, ó. Com a ultimate ela dá muito dano, velho. Com a ultimate ela dá muito dano. O cooldown tá baixo até. O cooldown tá baixo até. Nossa, com a ultimate ela caceta no dano. Cara, a ultimate dela, você não mira a ultimate. A 1 dela você não mira. O máximo que você mira é a 2. Mano, essa heroína tá muito fácil, cara. Tipo assim, não tem mecânica nenhuma. Essa heroína aqui não tem mecânica nenhuma, galera. Na moral, mano. Roubar o blue aqui. Tocou antes do Sanjum, eu perdi 39, velho. Ainda não fechei o machado de sanguinário. O machado de sanguinário é o próximo. Ó, vamos ver o quão rápido ela faz uma turtle. É bem devagar. Sem um caçador experiente, é bem devagar. Eu tô de emblema vampirismo, tá, galera? Festival de sangue. É bem devagar, cara. É bem devagar. Poder ser bem mais rápido aqui. E ela usa um o tempo todo também, né, cara? Ela acaba um dela, ela já pode usar de novo. Isso é muito legal, cara. Isso que eu nem tô com... Tô com 30% de CDR só. Com 40% aqui que eu vou bater já já. Ela não tem mana também, então tu pode ficar spamando. Acabei de falar que não adianta ficar puxando os dois. E realmente não adianta. Deixar que ele veio pegar meu buff, não. Vai fora. Dá buff pra Vail. É, mano. Esses caras vão acabar rendendo lá. A partida tá muito pra gente. É, renderam. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante. Beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente, beleza? Então, continue aí com o vídeo. Vamos lá, velho. Mais um APTzinho aí. Começar pelo Blue dessa vez. Estou de festival de sangue dessa vez. Festival de sangue não. Estou de casa experiente dessa vez. Fui de festival de sangue na primeira. Não curti tanto não, velho. Festival de sangue... Acaba tirando muito dano da jungle. Ela já não tem dano na jungle. Aí você acaba perdendo mais ainda. Peguei o Fred. Por mais que ela tenha vampirismo na passiva, ela nem cura tanto no início. Você realmente precisa buildar ali o machado sanguinário. Eu não vou buildar machado sanguinário de first. Vou buildar machado de guerra porque... Além do vampirismo que o machado de guerra dá, ele dá mais dano também. A Cicela dá mais dano, galera, com... A Cicela dá mais dano quando... Você UTA. Sem UTA, ela não dá tanto dano não, velho. Beleza, eu peguei o level 4. Aí, ó. Quando UTA dá muito dano, velho. Vou subir para a Turtle. Mas ela na jungle farma devagar, galera. Tem uns heróis hoje em dia que farma muito rápido. A Selena, por exemplo, hoje. Até a Lunox. Farma uma jungle muito, muito rápido, velho. Então, eu não sei. Não sei como é que vai ser aí. Beleza, claro, eu já estou aqui. Aqui não deu. Ah, a Matilda saiu com pouquinha vida, velho. A Cicela fez bota de cooldown, mas, mano, não precisa. Você vai ver que... A Cicela já tem um cooldown muito, estupidamente baixo. Meu Deus. Esse Emo aqui está de caçar também, full troll. Eles ficam linkados. Eles não conseguem sair de perto um do outro, velho. É muito bom. O assist está lá com o Jonsou. Ah, não. Está com a Matilda. A Matilda está mid. Vocês falam muito devagar, cara. Isso irrita muito, na moral. Nossa, tem herói que farra muito mais rápido do que ela mesmo. Acho que até o clear dele na wave... Fechei o machado de guerra. Errou! Vou para a Turtle. Deixa eu te ajudar aqui. Estacar o machado de guerra. Carol levou aqui embaixo, tá bom. E aí, tem os dois. Olha lá, eles não conseguem sair, velho. É muito bom, mano. Aí agora eu fui linkado ali com a Clara E eu não consigo sair, né, obviamente E eu vou morrer Ah, acabei morrendo pra ela Ela já tá com mais itens do que eu Ah, ela também tá de machado de guerra Não entendi porque que ela me matou ali Já lá, além do espelhado É muito chato, né, nossa Tá bom, deixa eu machado de guerra aí Vamos ver se eu consigo O problema é esse aqui, né Aí é foda O cara fica atrapalhando é de fuder, velho Pior que ele parece um bot jogando aí, é foda Se eu colocar ele do lado de um bot Eu nem vou conseguir saber a diferença Literalmente Meu Deus, cara Boa Ela é bem chata pela durabilidade dela, assim Na fight, pá Porque Ela cura muito ali E tu acha que tu vai matar ela É igual a Ruby mesmo Tu acha que você vai matar ela E do nada ela tá lá full curando Hum, quase que ele acerta Hum, quase que ele acerta Ó, agora eles não podem se afastar Quando a Cice é stunada, galera A um dela para, tá Ela não é... Ela não fica atacando infinito, não Mas em compensação, mano O dano contínuo nela É muito interessante Porque, cara A pessoa tem que ir pra cima de você Com a intenção de te explodir, velho Ele é um soldado tipo a Ruby mesmo Se o cara não for com a intenção de te explodir Isso que é foda Não consegui matar ele Porque ele me deu dois stuns ali Achei que ele ia vir E é que eu tava sem machado sanguinário, né De machado sanguinário Tentar curar aqui Mobilidade ela tem bastante Nossa, eu não consegui pegar Tô sem ultimate É melhor ir só quando tiver ultimate Pronto Ó, vou pegar 20% de CDR aqui Só que com oráculo Já começa a bater 40% com o Blue Ó Tô com 30% de CDR Tô com 5k de farm Tô top farm Era pra eu tá mais, né Obviamente Se o Eamon Se o Eamon fosse mais próximo de um ser humano Do que de um animal Talvez Ó, vocês Olha o quanto de dano dá Ah, o Moscov tá aqui Tô bem morrendo Mas ela dá muito dano quando Uta Só que aquilo É contínuo ainda, né Não Não é aquele dano explosivo Não, ela Ele Com certeza não tem aquele dano explosivo todo, velho Talvez se tu build a full attack Mas eu não sei se vale a pena Build a full attack, não Eu vou apostar aqui no oráculo Pra dar uma curadinha Meter o rugido maléfico E o build imortal aqui O Kary matou o Moscovão Eu não tô no top farm não, cara Só tava desorganizado ali O Moscovão O Kary matou Vamos que assim se atinge o alvo mais próximo, galera Não é com o menor HP nem nada, não, velho Matamos o Jonsou Peguei a assistência E agora dá pra mandar isso aqui O Kary matou o Jonsou O Kary matou o Jonsou Agora já tô com bastante vampirismo Matei Vazou, filho Vazou, Lorde Vamos com a Clarota aqui Trevas Matar a... A Clara Tem que sair Boa, consegui matar Ih, mano Essa heroína aqui vai rular muita gente, velho Essa heroína aqui vai rular muita gente ainda Os caras vêm pra cima de malucão, ó E ela sai curando tudo Nossa, depois do oráculo ela cura muito Ela sai curando tudo E a gente tá com 40% de CDR Olha como é que ela... Acho que 40% de CDR nela é essencial pra tu usar um o tempo todo Não sei o que você viu de full tank aí, não Aí ela bate na torre também, né Tem isso Nossa, late game aí é outra história, né Soleio o Julian ali como se não houvesse amanhã Soleio o Julian como se não houvesse amanhã A de lá fez ataque do caçador também Parti pra outra build Cara, ela farma muito mal a Django, velho Não vai dar pra roubar aquele blue ali também Começar a limpar o top pra fazer o lord A galera vai limpar lá É, o Klee da... Da assistência é muito ruim mesmo, mano Nossa, ela não limpa nada bem Nem grave, nem lord, nem turtle, nem creepy Ela não dá dano em nada que seja... Minion Puta, 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 puta Nossa Nossa, cara Pelo amor de Deus Tinha quatro caras aqui, velho Morreu todo mundo Adiantou nada esse lord Meu Deus Que tristeza, cara Que tristeza Será que eu já perdi o meu imortal? Nem sei o que eu build aqui Acho que eu vou buildar a armadura de lâmina Pro Moscov O problema é que a gente não tem front nenhuma, né, velho Esse time que tá completamente idiota Pra cima e pra baixo Vem participar da diversão Relaxa, você faz parte do meu show Felicidade é o calor do sorriso e o frio do somismo eliminado Aliado e eliminado, bem jogado Aliado e eliminado Emílio, escurecido, bem jogado Ah, os caras já voltaram Não adianta nem brigar com a C, se ela fica curando, eu fico curando também Aí não dá em nada, tipo, literalmente o jogo fica full empatado Estou batendo 42% de vampirismo, é um vampirismo bem alto A galera startou na Ixia Nossa, ela já morreu, cara Ela pegou o buff pra morrer Eu não vou voltar à base, porque eu vou perder muito tempo Eu vou curar na lane aqui, ó Eu vou lá Tentar ir no Moscov, que eu tô de ult Ah, ele usou o imune Ah, essa daqui não vai ter como ganhar, não A galera é muito ruizinha mesmo, velho Tá maluco Ah, o Emo já morreu 12 vezes, né Como é que alguém morre 12 vezes, mano Em qualquer hero Eu vou vender aqui o Armadura de lâmina Build a imortal de novo Tentar fazer alguma coisa aqui, mas acho que já era Acho que nesse ponto aqui, tá todo mundo full build Lá tem front, aqui não tem E aqui tem um a menos, né Aqui tem um a menos, velho Dois a menos contar com a Ixia A Ixia é muito ruim também Nossa Essa Ixia é muito ruim também Eu não vi ela lutando uma vez direito no jogo Tentei smitar antes ali, mas Se se nem dá dano no Lord Eu tentei smitar antes pra pegar o dano Com a Com a 1 ali E não ter que disputar o smite Mas nem tem o que fazer, velho Peguei meu MVP ainda Dei 107k de dano Tanquei 170k Cara Definitivamente Ó Pegasse esse aqui, né Definitivamente Ela não é uma heroína pra jungle, cara A Muntun tem que buffar Muito ainda Muito ainda O dano dela ou nos creeps Tá ligado? Ou nos minions Eu acho que nem na XP A Cici vai ser interessante Ela não é inútil Ela é muito fácil de jogar, tá? Então é muito difícil ser inútil de Cici Mas, mano Ela não tem controle Ela A único slow que ela tem É na ultimate Tá ligado? E ela se sustenta Pela mobilidade E pelo vampirismo Só que ela não dá dano Nem em herói E nem em Objetivo Creep Nada Ela não tem dano nenhum, cara Tipo Ela dá dano ali Parece que não tem dano nenhum Talvez se existisse Uma varinha brilhante Pro ML, né O ML não tem uma varinha brilhante Pra AD A varinha brilhante É só AP Então talvez com a varinha brilhante Fosse mais interessante Porque Ela precisa de algum Uma fonte de dano Na skill ali Porque Dano contínuo no ML É o que? Caçadora Nós temos a caçadora Mas é pra ataque básico Tipo Aí ela é uma heroína Que é de ataque básico Ou não é de ataque básico A1 não ativa efeito de ataque Né A1 não ativa efeito de ataque Talvez Se a1 ativasse o efeito de ataque Pra você poder buildar a caçadora Tudo bem Mas ela não ativa Então Acaba sendo uma heroína Com dano contínuo Num jogo AD Que não tem itens Pra dano contínuo Então ela acaba Não tendo dano nenhum Ela é late game Ela é full build Ela até vai dar um dano Mas cara Assim É que Se você tiver fidado Se você souber farmar Se você não souber farmar E se você não estiver A frente do inimigo É provável que você perca O X1 pra maioria dos heróis Né Isso aqui não vai ganhar De um Dary of Nunca Não vai ganhar De um Dragão Nunca Na vida dela Não vai Não vai ganhar De um Dragão Nunca Né De um Lapo Mano Acho que nem do Lapo Acho que não ganha do Lapo Não ganha de ninguém Então como é que tu vai fazer Um herói que não ganha de nada Na XP Tá ligado Talvez ela buildando Full tank Preste pra alguma coisa Mas eu duvido muito Porque não tem controle Não chega na back Tem uma mobilidade ali Pá Mas É Pra que A ultimate dela É uma ultimate legal ali Mas mano Falta muito ainda Pra essa herói Muito Falta dano Falta controle no kit Se ela não tem controle Tem que pelo menos Dar dano nela E o vampirismo Nem é tudo isso No early game No late game é Cara A Ruby Ela tem vampirismo E controle A Sissi Teoricamente Era pra ter vampirismo E dano E ela tem só vampirismo Velho Então é uma heroína Muito abaixo Não vale a pena Na minha opinião Comprar ela Se você quer Se você Não tem todos os heróis Do jogo E você Quer pegar a Sissi Agora pra subir de elo Eu acho que não vale a pena Isso não vai te pedir De subir de elo Porque qualquer coisa Sobe de elo Abaixo do glória Mas é Não é uma heroína boa Mano Não curte a Sissi Não achei ela boa Nem na jungle E eu acredito Que nem na XP Ela vai ser boa Também E ela é super fácil De jogar Pelo menos Pra iniciante Pode ser Que seja interessante Mas no geral Eu acho que não Ela precisa de muito mais buff Mas é isso O vídeo fica por aqui Se você gostou Deixa seu like Escreve aí embaixo Pra não dar aquela força Mas é isso Um forte abraço E foi Tá procurando uma forma De comprar diamantes Mais baratos Usa a Smile One Não esquece de dar like Nesse vídeo E de se inscrever E é claro Me seguir em todas as redes sociais Todos os links Estão na descrição E é claro